Alguém quer saber sobre quarta-feira de cinzas, quaresma, apesar de ser um feriado, uma data católica, mas gostaria que o senhor falasse sobre a espiritualidade dessas datas. Importante esta reflexão. É um campo em que os espíritos, eles estão mais espíritos, que digo, desencarnados, parentes, não é? Parentes, principalmente, espíritos associados aos campos de vocês, estão mais acoplados ao planeta Terra. É um período em que existem as autorizações de saídas de colônias, de outros movimentos, a visitarem os seus parentes, os seus amigos mais próximos. Então, caríssimos, consequentemente, a densidade planetária, ela fica um pouco em nível maior, não é? E neste campo precisa de maior vigilância para que a irritabilidade não te coloque em situações que talvez você venha a se arrepender, pela ausência do estado de presença. Percebem como é muito importante o estado de presença que vocês estejam prestando muita atenção em vocês? Caso contrário, dentro desta densidade, vocês se debruçam em irritabilidades, porque, na realidade, você, diante da sua sensibilidade, vai captando movimentos de outros espíritos que estão cruzando. Percebam, semelhantes atraem semelhantes. Consequentemente, aquilo que você atrai para os seus campos, por meio projetivo, inclusive, de vampirizações, é aquilo que você escolheu atrair, por conta da sua invigilância. Quanto mais vocês buscam o estado de presença, a elevação do seu campo vibratório, menos você vai se associando a espíritos de baixo calibre. E, consequentemente, você não vai sendo tão vampirizado. Assim, também existem as ervas sagradas, que, neste movimento de quaresma, é muito importante que vocês utilizem. Talvez até mesmo dois dias na semana que vocês possam fazer o banho. Aconselham o cordão de São Francisco, por conta dessa densidade energética de espíritos desencarnados, que alguns chamam de egum. O cordão de São Francisco é muito importante, porque ele auxilia a dispersação. Assim como o anil, você pode também utilizar o anil. Talvez um dia você faça do cordão de São Francisco, outro dia você faz do anil. Todos antes de dormir do pescoço para baixo. É natural que vocês, às vezes, possam refletir sobre o sofrimento, sobre a agonia. Esses sentimentos, eles precisam ser vigiados, não é? E depois o senhor vai falar mais sobre Jesus e sobre essa questão da... Sim, a reverberação da caminhada, não é? Sim. Mas, Damião, deixa eu mostrar o cordão de São Francisco, que, inclusive, tem aqui no livro. Vou falar um pouco sobre ele. Ah, que bem, por favor. Página 90. Perguntar se tem outros nomes. Olha, de origem africana, possui diversos nomes populares, tais como Cordão de Frade, Catinga de Mulata, Emenda Nervos. Essa planta é utilizada há muito tempo na medicina tradicional africana, como tratamento para febres, dores de cabeça, malária, dissenteria, picada de cobra, reumatismo, asma, tosse, histeria e problema dos nervos. Por isso que o nome é Emenda Nervos. Seu banho ritualístico serve para limpeza e descarrego, para banhos tonificantes de aura e para limpeza em geral. Afasta energias provenientes de ataques de espíritos obsessores. É uma erva quente. Portanto, tome do pescoço para baixo. Pescoço para baixo. Importante. Aqui está a foto, para quem quiser.